Olá gente, chegando com música nova, nesta sexta-feira, vamo'nós! Falou que ia dormir, mas sei que não estava se sentindo bem E eu acreditei, chegou o celular pra ninguém Como não dá, mas eu pensei, vou lá no boteco tomar uma Chegando lá, vistei sua tremenda cara de pau Pra quem disse que eu estava doente, tá tomando todas no boteco Bem acompanhada, fiquei sem fazer nada, tomei no canaco A pior coisa que eu fiz na minha vida foi gostar da rapariga Está acabando com a minha vida, em verdade tu me sento pra sair com o outro Eu fico aqui em casa A pior coisa que eu fiz na minha vida foi gostar da rapariga Está acabando com a minha vida, em verdade eu dormi cedo pra sair com o outro Eu fico aqui em casa no sufoco Música nova! Falou que ia dormir, mas sei que não estava se sentindo bem E eu acreditei, chegou o celular pra ninguém Como não dá, mas eu pensei Vou lá no boteco tomar uma Chegando lá, vistei sua tremenda cara de pau Pra quem disse que eu estava doente Tava tomando todas no boteco Bem acompanhada, fiquei sem fazer nada, tomei no canaco A pior coisa que eu fiz na minha vida foi gostar da rapariga Está acabando com a minha vida Inventar de dormir cedo pra sair com o outro Eu fico aqui em casa A pior coisa que eu fiz na minha vida Foi gostar do agraparilha Está acabando com a minha vida Inventar de dormir cedo pra sair com o outro Eu fico aqui em casa no sufoco